Hoje eu tô querendo esse jogo que é o Adventure Pause, que é esse joguinho aqui que eu achei bem bonitinho. Foi exatamente por isso que eu peguei. Olha que jogo bonito. E eu gostei da gameplay também que eu vi dele. Então, então, é... Meu Deus, o cachorro não calou a boca nesse vídeo. Não tava calando a boca no outro, tá aqui nesse também, é nóis. Tem aventura no nome também. Olha que coincidência. Mas enfim, vamos jogar ele, que ele pareceu um jogo muito bom, mano. Então vamos lá. Start, one play... Olha que bonitinho, olha que bonitinho, véi. Vamos lá, um player só. Eu sou só um player, véi. Eu sou só uma pessoa solitária. Sem nada perdeira. Eita, já começou assim, entendeu? Uma cutscenezinha. Eu gosto é quando é assim, mano. O que tem aqui? Tem uma fogueirinha. Cala a boca, cachorro! Bom dia, garotinho aniversariante. É meu aniversário hoje? Parabéns, papai. Parabéns, Otáfão, que eu tô louco. Bom dia, papai. Quando você tava dormindo, eu fiz uma coisinha pra você. Me siga. Beleza, eu vou te seguir, seu merda, vai. Nossa, o pai dele é atlético, mano. Que pai é esse, véi? Que isso, pai? Tá pudendo ainda, hein, mano? Mandando zoar o jump aí, véi? Nos com 60... Que isso, mano? Já matou um menino ali. Nossa, ele falou que eu não tô conseguindo alcançar ele, mano. Tá zoando, né? Tá me zoando, né, véi? Se liga isso aqui, moleque. Tu acha que uma... Não sei o que fazer. Nossa, ele é muito forte. Ele tá com o cajado dele. Você come no nome disso? Agora é hora de quebrar tudo, meu querido, meu menino. Usa a espada pra quebrar as coisas. Beleza, vou usar. Pois toma! As wildlands aqui, as... As wildlands aqui, está x monstros. Então, ataca qualquer coisa que você vê. Então, sempre tenha cuidado quando... Olhe! Ai, meu Deus, bicho! Eu já tô gostando da gameplay desse jogo. É muito fluidinha, mano. Morre. Morre! Morre! Não tem nada como amassar umas geléias de manhã. A gente só precisa de um pouco de pasta de amendoim agora, né? Ha, ha, ha! Muito engraçado! Eu tomo... Ele tomou um pouco de dano, aí ele vai tomar um negócio. Tomei também, é nóis. Vamos lá, papai. Ele é tipo um tutorial mais legal que eu já vi, velho. Tá, eu já entendi isso, desgraçado. Não é tão legal assim, não. Tá, eu vou usar a bomba. Poxa, toma a bomba! Esse jogo é muito bonitinho, velho. Olha isso ali, ele trocando ali a mochilinha. Olha ali, ele mexe na mochilinha. Que bonito! Toma. É só isso? Nossa senhora, moleque. É a família mais atlética do mundo. Parabéns, meu filho. O seu presente está dentro do bolo. Oh, é uma dançarina safada? Não. Espero que não, que vai ser desmonetizada. Tá, eu vou ter que explodir o bolo. Beleza, explode aí essa merda. BOOM! What the fuck? É a girafa do que dá no VG? What? Eu já imaginava que era ela, porque ela está no jogo. O menino não está nada impressionado. Ele ganha uma girafa todo dia. Wow, best balls. Ela já é meu melhor amigo. Melhor amigo. É nóis, mano. What the fuck? Ela me levou ao redor do mundo e voltou. Eita, eu joguei uma bomba sem querer. Da hora, quase explodiu nossa casa. Olha o Mr... Não sei o que, eu não leio o nome dele direito. É o Eggman. Eu estava procurando por você, meu velho amigo. Entre aspas. Porque eu acho que é irônico. Eu tenho um elaborado pleno maligno. Ele é realmente uma pessoa mal. Eu estou transformando pessoas velhas em hot dogs sem razão nenhuma. E você é o sorotudo número um. Nossa, ele vai transformar meu pai em hot dog, velho. Não faz isso, me leva. Não. Não leva meu pai. Não transforma ele no hot dog, velho. Oh, o xe tem um boné. Ei, olha. O chapéu do papai. Eu vou roubar, né? Obviamente. Não está mais nem aqui. Nem vai usar, eu vou roubar. Nossa, a gente tem que pegar ele. Que jogo bonito, velho. Mata o pai. Ai, desgraçado. What the fuck, mano? Que isso? Deixa em pé. Ah, era para acontecer isso mesmo. Era? Ou deu game over já? Ah, não. Deu não. Que boni... Acabou o jogo. Não, mentira. Que jogo bonito, mano. Que bonitinho, velho. Eu vou matar quem fez esse jogo. Eu vou matar. Ah, mano. Minha cabeça está me matando. Mãe, o que aconteceu? Nossa, a mãe dele é a mulher mais velha do mundo. O pai dele nem pareceu tão velho. Só tinha o cabelo branco. O pai dele parecia um jovem com cabelo platinado. Tá, ok, mãe. Eu não vou brincar. O Mr. B, ele pegou o papai. Tá, eu tenho que pegar uma ruby. Eu tenho que pegar uma ruby para a mãe. Eu não pulei a história. Eu li, mas é... Ok, não é tão interessante ficar mostrando. Toca uma musiquinha aí para mim, mano. Vai, Icaro. Toca uma musiquinha que ninguém liga. Uou! A gente tem que ir andando até o outro... Será que tem como... What the fuck? Tem como falar com esses bichos? Nossa, tem que matar eles, mano. Nossa senhora! Eu não queria fazer isso de verdade. Eu queria testar. Mas que da hora. A gente tem que andar para o objetivozinho ali, ó. Para a fasezinha. Não é que nem o fim. É aquela coisa horrível. Se o jogo do Hora de Aventura fosse nesse nível, se ao invés dessa girafa fosse o Jake e esse aqui fosse o fim, seria ótimo. Seria perfeito. Mas não que isso aqui não seja bom, porque não é o fim e o Jake. Eu estou falando que se fosse nesse nível aqui, ia ser ótimo. Mas não era. Era horrível. Para quem não sabe, o que eu estou falando é do meu último vídeo. De Hora de Aventura. Eu vim pela rubi, bandido. Porra, venha cá. Venha. Não quer me dar minha rubi, não? Porra, morra. Nossa, ele é... Será que eu... Eu quero usar... Eu quero usar... Eu quero usar a girafa, mano. Eu não consigo. Só vou matar ele mesmo. Mas já? Que fácil. Mato os coelhos também. Ó, tapa. Foi o jeito que o esquilo anda, velho. É o jeito que ele dá pulo. Ah, a girafa, ela girar linguinha, mano. Ai, meu Deus. Vamos, vai conseguir. Não, não deu. Morremos. Mas olha isso, a girafa girar linguinha para... Para... Para a gente planar no ar, mano. Olha isso que da hora. Ui. Vamos aqui, né, mano? Aqui tem um secreto, provavelmente. Ó, tem um cupcake aqui, velho. Que bonitinho. Tudo nesse jogo é bonitinho, pelo amor de Deus, mano. O que você está fazendo com aquele delicioso cupcake? Ah, eu achei aqui flutuando. Ó, tem várias coisas aqui. Eita. Ué, acho que eu já tenho o máximo. Tá, vamos lá, girafinha. Nossa, mano. Olha a cabeça desse bicho. Parece um cabelinho em cima. Ele parece um nerdinho, esse bicho. Morre. Ó, tem um poço aqui. Vamos entrar dentro, né? Obviamente. É isso que a gente faz. Uou! Tem um símbolo da porta dos fundos ali. Tá, vamos lá, moleque. Vamos pegar esse desgraçado. Vamos achar nosso pai. Mata o nerd. Mata o nerd. Sai comendo em 2012. Eu não sei o que eu estou fazendo, mano. Ó, tem bicho novo. Ó, o cupcake. Cupcake novo. É nóis. Nossa, ele tem uma... Nossa, esse bicho vai explodir. Esse bicho vai explodir. Ele está com a cara de quem vai explodir. Não gosto, não. Eu vou tacar uma bomba nele. De longe, assim, ó. Toma. Sabia que ele explodir esse merda. Nossa, eu ia morrendo. Ó, tem mais bicho feio ali, ó. Morre, desgraça. Nossa, segura esse combo aí, moleque. Ainda morreu lá embaixo. Eu vou chegar já no final e por aqui, mano. Tá ligado. Ah, tinha tesouro ali em cima. Não era pra ter entrado no poço. O menino sai pulando em todo poço que vê. Não pode ver um poço, mano. Acho que aqui embaixo tem alguma coisa, ó. Tem um cupcake. E é boi! Esse jogo é... Eu já falei demais isso, mas esse jogo é bonito, velho. Não me arrependi de ter comprado. Diferentes de outros aí, né? Hora de aventura, desgraça. Morre! Morre! Pelo amor de Deus! Morre também! Tchum! Vem cá, vem... Ah, não. Esse bicho vai explodir. Ai! Pelo menos explodiu comigo. Será que tem como fazer ele matar o amigo dele aqui? Ai, diabo! Nossa, eu lancei ele pra desgraça. Será que tem como lançar ali alguém? Morre, meu filho! Eu nem escolhi dificuldade, né? Eu não perdi nem um pouco de vida até agora. Ou pelo menos eu recuperei se eu perdi. Ó o bicho aqui no cantinho, sozinho, mano. Tadinho. Vou matar. Tá, vamos entrar aqui no próximo. Já que eu senti assim, né, mano? Felizinho e... Uau! Eu vou tentar matar ele com... Nossa, deu certo! Deu certo o que eu queria. Graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, moleque. Eu vou lá em cima. Porque eu sou covarde. Se liga. Eu só quero... Eu só quero deixar ele assim, ó. Falou, galera! Aí eu chego aqui e não tem mais ninguém. Que jogo bonito. Jogo de criança. Matando inocentes. Matando coelhos. Uau! Ah não, bomba. Nossa, eu taquei nele. Nossa, que da hora, véi. Que da hora. Isso aqui vai explodir? Ué, what the fuck? Ah, é pra esquivar. Não entendi. Ô, bosta! Ih, é boa. Vem cá, moleque bicho feio. Esse é diferente, ó. Meu Deus do céu, eu não consigo subir, véi. Nossa senhora, essa doeu, véi. Meu life tirou bastante até. Eu vou subir aqui e bater neles ali, ó. Ai, voltou em mim! Meu Deus, meu plano deu errado. Vou ter que matar na mão mesmo. O pamu! Tá tirando, moleque. Agora eu tenho como escolher. Ah, isso aqui vai trazer as orbezinhas de XP pra mim. Isso aqui vai me dar mais itens nos baús. Essa aqui quando eu morrer, eu vou dropar a mochila do espírito pra pegar minhas moedas perdidas. Isso aqui é boa até, velho. Eu gostei mais dessa, pra ser sincero. Não, na real, a do meio era melhor, mas eu peguei essa porque eu sou idiota. Mas vou matar ele aqui do mesmo jeito. Eu podia ter pegado aquilo, né, mano? De vir item melhor. Daí eu vi um item melhor agora no baú. O que é isso? Ai, a rubi! Pega a rubi! Iê! Eu nem lembro mais do meu. Pai! Por que eu não fiz isso desde que comecei voando com a girafa, véi? Oh, não! A gente pegou um C só, velho. Morre, ovelha! Morre, morre! O que é isso? Ah, isso aqui é onde eu tava, né? Ô, bichinha véia! Toma teu rubi aí! O Mr. Rock! Olha o Mr. Rock! Mano, olha a carinha dele! Eita, eu ganhei ele! Ele vai vir comigo agora? Nossa! Nossa, eu não tinha visto isso na gameplay, eu não fazia ideia. Porque eu vi só a gameplay da Steam, da própria Steam. Liberou mais duas coisas aqui. O que é esse negocinho assim, você quer saber? Eu quero ver o que é. Ah, o shopzinho, eu imaginava que ela tá vindo atrás do negócio. E aí, bichinha da cabecinha pequena. Eu não vou nem ver tu agora não, que eu tenho que ir trabalhar. Meu Deus, um senhor! Esse aí podia ser meu pai. Ele tá na idade daquela mulher lá, mano. Desgraçado. Por que esse cara tá chorando? Acho que é tudo side quest isso aqui. Que bonitinha, véi! Olha que bonitinha! Ela é gigante! Olha a proporção dela pra esse menino. Essa menina é gigante. Todo mundo é gigante! Ah, não! Eu sou um anão! Mas ela é muito bonitinha. Olha que bonitinha, véi! Vamos falar que esse cara é triste. Por que que tá triste, mano? Ei, John, você tá bem, mano? Uma coisa muito horrível aconteceu. Ele falou que a mulher dele coisou aí, quando eles discutiram. Falou que não sabe como é que ele vai salvar ela, blá, 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 blá. Ele vai em cima da galinha dele, meu Deus do céu. Vamos lá, meu filho! Ele vindo na galinha dele. Vaza, moleque! Vou salvar a mulher desse cara. Cupcake! Me deixa em paz! O que que eu tô falando? Cabum! Eita! Que isso, véi? Girafa doente? Morre, salsichão! Tinha uma sals... What the fuck tinha uma mulher... What the fuck que aconteceu, véi? Tinha uma mulher dando salsicha. As plataforminhas. Nossa, what the fuck? Eu não sabia que era assim. Eu pensei que era uma plataforma, véi. Fui pisar em cima, o bicho saiu peidando. Eita, desgraça! Meu Deus! Não tem mais bomba. Tem que matar tudo na mão. É de boa, até. É de boa, é de boa, é de boa. Nossa, levei. Acho que essa alavanca aqui não foi uma boa apertar, hein, mano? Vou apertar ela de novo. Graças a Deus, não veio não. What the fuck? Olha, tá aí ela, minha linda esposa. O porco, a tua esposa. Esse jogo é muito estranho. Oink! É a Brumhilda, mano. Me desculpe, eu fui tão idiota. Me deu uma nova chance e a gente vai poder viver feliz. Oink! Obrigado, minha querida. Você me fez tão feliz. Vem, vamos voltar pra casa. Aê, moleque! Salvamos a esposa dele, o porco. E é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem mais desse jogo, eu gostei muito de jogar, velho. É muito bonitinho, ele é muito da hora de jogar. Se vocês quiserem que eu trago mais, me digam aí. E é nóis, velho. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma